Música Namaste, namaste people Então, hoje a gente vai fazer o update do currículo namastístico versão julho de 2019 pra contar um pouco de vocês como é que está o nosso processo de formação e capacitação nesse momento Bom, e aí a gente vai até lá, sei lá quando do nosso período pré-namastístico Então, atualmente a gente tem feito três cursos diferentes de estudo do Ashtanga Hidai Uma vez por semana a gente estuda com o nosso professor de sânscrito, Randass com um grupo de pessoas que estudava com o Sanjai São umas duas horas por semana isso E uma vez por semana a gente tem uma sessão de uma hora e meia de aula que é o que a gente faz gravar aqueles vídeos que são de aula do Ashtanga Hidaiya em sânscrito A gente também está fazendo o curso do Nandanlili A gente também está participando de um outro grupo do pessoal do Sanjai, que é com o Dr. Didi e o Dr. Hari que é um grupo mais privado, de um pessoal que teve a proposta de continuar os estudos que o Sanjai fez com o livro dele que de alguma forma, desde 2018, 2017, tem sido muito a tônica dos nossos estudos Focar num Ayurveda que entende o sânscrito Bom, antes disso, lá por volta de 2016 a 2018, a gente estava num frenesi bastante diotichístico no sentido de que a gente estava fazendo aquela lanterna da alma e agora isso está acabando saindo o curso do Relógio do Karma Mas de 2016 a 2018, a gente teve um período de estudar muito vídeo do Youtube e de outros Estudar bastante os livros que eu tenho na nossa biblioteca aqui que a gente já trouxe, sei lá, quanto é que deu? Uns 200 quilos de livro quando a gente fez a mudança Foi mais ou menos? Não sei, quantas caixas? Eram mais 8 caixas É livros pra chuchu Então, durante um período aí que foi num certo momento onde o meu Ayurveda entrou em um certo beco sem saída Esse período a gente passou muito estudando de outros E a gente encontrou um professor indiano que é muito carinhoso com a gente, que é o Shredevan A gente foi lá em Ernakulam estudar com ele e agora a gente está indo de volta E todo esse processo de buscar fazer com que o diotiche fique mais acessível a nossa linguagem ocidental Como um entendimento do estudo do karma ao invés de simples uma astrologia no sentido grego da coisa Bom, antes disso a gente estava muito nas idas para o Vasantilado e isso foi em 2015, certo? 2015, 2016 Foi um período onde a gente estava estudando mais decididamente marma A gente estava estudando mais a parte de psicologia Que foi aos poucos sendo publicado no canal com outras séries Dando continuidade ao que eu estudei lá em 2012, 2013 com o Ruguê na Índia Mas a gente já chega lá E nesse processo de estudar com o Vasantilado em New Albuquerque, lá no Ayurvedic Institute Teve grandes momentos de abertura ao processo de escutar o Ayurveda como um processo de inspiração divina De Danvantari, de Ganesha, o que seja Realmente foi um Summer Vacations que a gente ficou lá umas três semanas direto estudando com ele Foi muito marcante, foi muito bonito Antes disso, em 2014, 2015 Eu estava muito num processo de estudar ervas Que foi o que teve o Ayurveda Mais Saúde 3 e tal Foi um período onde eu falei, ok, eu já tenho aqui uns dois, três anos de experiência de Ayurveda Acho que já está no momento de começar a entender as ervas de uma forma mais decidida E foi um período onde eu comecei a ver o que eu consigo usar de erva indiana O que eu consigo usar de erva brasileira Nessa época ainda não tinha India Booms disponível para importar coisas com a facilidade que hoje em 2019 a gente já tem E foi um momento de eu sair de um Ayurveda Mais de Massala, etc Enfiar a cara nos tônicos Que lá no canal teve uma série, assim, de uns 10, 15 vídeos de tônico para isso, tônico para aquilo, etc Muito bem, antes disso, aí a gente já está meio que 2013, 2014 Que foi os períodos onde a gente fez as viagens mais intensas de estudos com o Ruguê Eu fiz a de janeiro de 2013 e janeiro de 2014 Praticamente essas viagens inteiras E a gente conseguiu que o Ruguê desse uma benção para a gente De que o curso dele de Rishikesh, que é sobre psicologia védica A gente ficou empurrando um pouco E ele fez um curso sobre a parte de mantras lá em Rishikesh no ano Não sei com que frequência ele tem feito isso recentemente Mas talvez tenha sido a única edição Que veio muito do meu desenvolvimento Que isso proporcionou muito do meu desenvolvimento da parte de mantra terapia Que é um dos aspectos que eu utilizo com mais frequência Tanto na minha própria experiência pessoal, enquanto terapeuta também Seja na parte só de Ayurveda, mas também muito na parte de outros A gente foi 5 anos seguidos para a Índia E eu, além dessa parte do estudo com o Ruguê e com o Gil na época Também fui muitas vezes para o Kerala Ayurveda Fazer uns 3 Panchakarmas Fiz isso um tempo com o Sanjay também A gente foi num hospital ayurvédico Que diz que isso é o primeiro hospital ayurvédico da Índia O Samadhyam Lá no Kerala também Para ter a vivência do Panchakarma indiano Para ter a vivência do que é nesse do Samadhyam, por exemplo O hospital era dentro de um templo do Ganesh Então a gente acordava às 5 da manhã O Ganesha estava lá dando a bênção do Darshana dele E também, além dessa parte de Panchakarma Essas viagens para a Índia Muitas partes que são importantes da minha Do meu Sada, da minha prática pessoal Eu fui várias vezes Praticamente todos os anos, eu acredito Fazer curso no Ashana da Arte de V Em Bangalore, na Índia Onde, para a minha parte de meditação E para a minha parte de fazer púdia Para a minha parte de me capacitar Com méritos espirituais Para receber conhecimento sagrado do Ayurveda Isso transformou a minha vivência Minha relação com o conhecimento indiano E com os indianos Antes disso, lá em 2011, 2012 Foi o período onde eu fiz a formação com o Ruggi Pela Escola Brahma Vidyalaya Lá em Paraty Naquele Ashram Hare Krishna Dharma Shala Que também foi um momento muito especial da minha vida Inclusive, nesse interim Meio que no meio da formação A gente, com as pessoas que estavam fazendo o curso também A gente foi passar três ou quatro semanas Direto no Ashana do Ruggi Lá em Araguari Fazendo a formação Que o pessoal que faz o curso semipresencial Faz como complementação E também Nesse processo todo De vai e voltas Fiz o curso semipresencial do Ruggi Junto de um colega que no momento Trabalhava comigo E que foi importante Nesse processo de reestudar o material do Ruggi Antes disso Antes de fazer a capacitação A formação com o Ruggi Eu fiz um curso de massoterapia Com o Luiz Otávio No espaço Saúde em Laranjeiras Que ele já dá um curso Há, sei lá, mais de dez anos E é uma pessoa Bastante reconhecida No meio de massoterapia do Rio de Janeiro E foi onde eu comecei A, de alguma forma Atender mais com a Ayurveda No dia a dia De uma maneira ainda Bastante informal Pessoas conhecidas Antes disso Fiz um curso de culinária Ayurveda Da arte de viver Que foi, digamos assim O start desse processo De me voltar um pouco mais ao Ayurveda Antes eu, de alguma forma Praticava, estudava Recebia Com uma frequência semanal Ou quinzenal A computadora A cupunterapia A cupuntura Isso, a cupunterapia E que também fazia parte Do meu processo pessoal De ser praticante de Aikido Há mais de quinze anos Antes de chegar ao mundo do Yoga Eu me tornei O que é chamado de faixa preta De Aikido E isso me ajudou muito A ter uma noção Do fluxo de Ki No contexto De Chi De Prana Fiz também em Tai Chi Durante um ano Lá no Rio de Janeiro Com a Sociedade Brasileira Taoísta Que foi uma coisa Que me ajudou bastante A entrar nesse mundo Mais energético Do Prana e tal Isso do ponto de vista Mais energético Espiritual Que começou na minha vida Aos dez anos de idade Quando eu comecei a fazer Aikido Além disso Na faculdade Eu fiz a formação De economia Para trabalhar Com o meio ambiente Etc E foi tanto a graduação Quanto a pós-graduação Voltado A uma Parte de sustentabilidade Que eu acho Que de alguma forma Faz parte Desse processo pessoal E principalmente Me ajudou a aprender Como pesquisar Me ajudou a aprender Como elaborar texto Me ajudou a aprender Como ter um olhar Mais crítico Em relação a O que as pessoas Estão falando O que as pessoas Estão escrevendo Coisa que eu particularmente Dou muito valor No meu processo Como terapeuta E principalmente Como Entre aspas Professor Como dileitante Do Ayurveda De ter uma capacidade De olhar O Ayurveda Com um olhar Minucioso De ter o Ayurveda Com um olhar Onde ele Tem toda a parte Mística e espiritual Ele também tem Uma parte Vamos chamar assim Mais cartesiana De ter Um olhar Apurado Em relação a De onde está Vindo aquele conhecimento Se aquele conhecimento É válido E como Processar todas Essas influências E conseguir consolidar Isso O conhecimento De uma forma Que seja Compreensível E também Transformador Então é isso Pessoal Está aí O currículo Namastê Versão julho De 2019 Em algum momento Sai uma nova versão Namastê Tchau 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 Tchau